Sejam muito bem-vindos, meus lindos e minhas lindas. Hoje estamos aqui no Parque Augustus, em Itanhaém, numa casa maravilhosa, sensacional. E o preço, na hora que eu falar pra vocês, vocês vão desacreditar, tá? Então fica até o final, já senta o dedo no like, compartilha, aciona o sininho pra você não perder nenhuma novidade que eu postar aqui no canal, hein? E também já compartilha com seus amigos, deixa aquele comentário aí, marca aquele seu amigo que tá querendo comprar aquela casa aqui em Itanhaém. E sem mais delongas, vamos comigo conhecer essa maravilhosa opção, vamos! Ó, já começamos aqui com essa fachada sensacional, tá? Tem cerca elétrica, os números todos diferentes, entrada social, entrada pra sua garagem, aqui ó. Já vem comigo conhecer essa opção de casa lote inteiro, tudo isso pertinho do mar. E o acabamento dessa casa, na minha opinião, ficou sensacional, ó. É uma casa que ela não encosta nos muros laterais, tá? São 409 metros de terreno aqui. É um terreno gigante, um terreno maravilhoso. O espaço que você e sua família merecem, ó. E olha o detalhe desses portões de madeira. Muito lindo, né? Enfim, garagem aqui pra aproximadamente uns oito carros. Se você ainda jogar, poder conseguir usar essa grama aqui, você pode guardar até mais carros aqui. Ali a gente vai ver por último, tá? A gente vai ver por último, a gente já chega lá. Já vamos entrando aqui, ó. Porta balcão, bonitona aqui, ó. Na sua garagem coberta, tá? Entrada pra sala, ó. Logo que você entra na sala, você já se depara com essa maravilha aqui, ó. Olha que acabamento sensacional. Tudo com muito bom gosto. Tudo feito... Bom, ficou perfeito. Tudo feito com muito carinho pra você. Muita qualidade. É um ambiente que eu adoraria ficar. Colocar meu sofazão ali, minha televisão. Assistir aquele... Aquela Copa do Mundo, né? Minha época de Copa. O que a gente pensa? Assistir o jogo do Brasil, né? Enfim, ó. E a sala, ela é integrada aqui com a sua cozinha. Cozinha americana, tá? Falta alguns detalhezinhos, mas creio que daqui uns 10, 15 dias, no máximo, já vai tá tudo pronto. E olha que sensacional. Ele já colocou dois pendos aqui, tá? De lustres, ó. E a sua cozinha, ela fica integrada com a sua área gourmet, tá? Mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Bom, são três dormitórios, tá? Vamos aqui no primeiro dormitório. Esse daqui é o dormitório da frente. E olha que bacana. Espaço bom, espaço legal aqui pra sua visita, ou se não seus filhos. Enfim, o seu banheiro social aqui, tá? O segundo dormitório, todos com acabamento bem semelhante aqui, ó. Ó que legal. Todos com janela em alumínio branco. E aqui a sua suíte, ó. Sua suíte, uma suíte grande também. Uma suíte, digamos se de passagem, é um espaço legal aqui, tá? Pro seu banheiro já. Enfim, vamos dar aquela chegadinha lá na área de lazer, que até eu tô ansioso pra mostrar pra vocês. Tá? Vamos lá? Enfim. Já chegando aqui na sua área de lazer, a gente já se depara com essa baita churrasqueira pra gente fazer aquele churrasco em família, com os amigos. Pensou em época de copo, você coloca a sua televisão zona aqui. Enfim, o pessoal queimando uma carne, curtindo uma piscina. Você não sabe se você assiste o jogo ou se você curte a piscina, ó. E ainda temos esse banheirinho externo aqui. Ó que bacana, né? Ficou bem bacana, ó. Aqui a sua área gourmet, tá? É um imóvel muito espaçoso, tá? E sem mais delongas, olha que maravilha de piscina, hein? Já com cascata, uma piscina grande, tá? Pra quem gosta de piscina grande, excelente opção, ó. Olha desse ângulo aqui como essa casa fica linda. E ainda você tem todo esse terreno aqui pra você usar sua imaginação, tá? Pra você que gosta de... Que não é da área, claro, que não é arquiteto, mas gosta de... Colocar perfumarias, colocar enfeites na sua casa. Excelente opção aqui, porque você tem todo esse terreno, ó. E ainda, ó... Como eu já disse, né? É um imóvel que não encosta nas paredes, ó. Deixa o like aí, tá? Deixa o like. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom? Eu vou deixar toda a descrição desse imóvel, tá? Aí embaixo, tá? E não esqueça de deixar o like, como eu já disse, comenta, tá? Compartilha aí com os amigos. E marca aquele seu amigo, ou você mesmo que quer comprar uma casa na praia de Itanhaém, tá bom? Pertinho do mar, aproximadamente de 100 a 150 metros do mar, tá? E tá disponível aqui na Imobiliária Reinaldo de Barros Imóveis. E se você quiser saber mais, é com o Vinícius Barros, o seu corretor.